Boa tarde Santa Catarina, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho, aí teve uma rodada da Série A pra esquecer. Em quatro jogos, apenas um ponto somado. Ô Santa Catarina, entramos na Série A pra isso? E os melhores virão. Acompanhe os destaques do programa de hoje. Jack faz o possível, mas não supera a força do galo no mineirão lotado. A gente tem que pedir desculpas porque nós não conseguimos retribuir a presença do torcedor com um grande jogo. Figueira Cochila e Timão resolve a parada em dez minutos. Havaí sofre bom relâmpago e paga caro por esse descuido. Eu lamento porque nós trabalhamos muito essa semana, a gente bateu, mas futebol é um jogo de situação. Chape salva a pátria catarinense e soma um ponto contra o líder. Carvoeiro honra a pátria e vai defender a seleção nos Pan-Americanos. A expectativa de fazer um bate-papo pela seleção é aproveitar bem a oportunidade. Apresentar bem o nome do Criciúma e quem sabe trazer uma lendária pra casa. E ainda, confira como foi a quinta rodada da Segundona do Estadual. E pra fazer o programa hoje comigo tem ele, Claudio Anir Miranda, narrador da Band FM e comentarista Band SC. Lembrando sempre que você de casa pode interagir conosco através das redes sociais. A nossa campanha no Facebook é Barra Jogo Aberto. Também estamos no Twitter e no Instagram em Arroba Jogo Aberto SC. No Twitter, a interatividade de hoje vai rolar através da hashtag Comente Jogo Aberto SC. E a hashtag Comente Jogo Aberto SC. Uma rápida parada depois do intervalo tem muito mais por aqui. Sai daí não, hein? E a hashtag Comente Jogo Aberto. Comente Jogo Aberto. Comente Jogo Aberto. Mais uma vez, muito importante Santa Catarina, muito obrigado pela audiência. Com as fotos de Mafalda Preza, a gente inicia mais uma semana. Claudio Anir Miranda que começa de forma tenebrosa. Só a Chape conseguiu somar um ponto. E rondada cruel. A Chape somou só um ponto também devido ao erro de arbitragem, né? A falta que originou o gol do Sport foi falta para a Chapecoense. Tá certo que o Eli Carlos, imprudentemente, caiu já com a mão na bola. Entendendo que a arbitragem marcaria aquela falta. A arbitragem não marcou aquela falta. Seria a favor da Chapecoense e acabou fazendo o quê? A arbitragem naquele momento acabou dando a falta na mão do Eli Carlos. E com essa cobrança acabou saindo infelizmente o gol. Mas uma rodada cruel. O que aconteceu de tudo? De tudo, rapaz. Ó, deu até caca. Deu, deu caca. Foi caca nisso. Tivemos caca na ressacada. Vamos rodar a imagem da caca na ressacada? Não é o gol do Grêmio logo rápido. A caca literalmente está embrulhada naquele pacote branco que acaba de cair ali. Aí o Sérgio Vieira sempre extremamente atento aos pequenos detalhes. Observa ali, ó. O árbitro da partida escapou o nome do rapaz. Rapaz. Conhecido. É carioca? É, exatamente. Tá, aí ele vai ali pro Rodrigo D'Alonso Ferreira, que é o quarto árbitro. Vai ele com a fraldinha na mão e leva. E vai ser relatado em súmula. Coisa linda. E pegaram o rapaz que teve essa infeliz ideia de jogar a fralda em campo. Ele beija a camisa do Havaí. Mas aí a saída dele, que eu lá dele, não foi tão tranquilo assim, quer ver? Aí o menino tá saindo pela polícia. Não bastasse tamanha a caca que ele tinha feito. Ainda mais um probleminha. Quer ver? Ó, ó lá. Tá saindo, tá saindo. E aí o cara tá ali. E aí ele levou um muro ainda no rosto pra casa de recordação. Rapaz, você não foi enganado ao nosso amigo da peixaria, né? Parece. Não que jogou a fralda. Não, não, não. O que acabou se dispondo com o rapaz que fez essa lambança. Né? Uma lambança. Ele não poderia ter feito isso. Porque isso aí traz o pó. É o fenômeno? Será que é o fenômeno? É, me parece, né? Não tenho certeza. Não é? Não é? Não, então não. Não, não é o fenômeno. Não é. É bem parecido com o fenômeno. Mas tudo bem. Marcelo de Lima e Henrique lá. Opa, valeu. Obrigado, produção. Marcelo de Lima e Henrique. Mas enfim, o fato principal não é esse. Agora, a cena toda curiosa tá aí, ó. A caca sendo jogada no gramado. E certamente vai complicar a vida do Havaí. Porque tem um agravante, seu Claudio Ninho. De vir ainda das sociais. Das sociais. Esse é o problema maior. Ter vindo das sociais. Ó, a hashtag apareceu ali no cantinho da tela. Pode deixar, rapaziada. Comente jogo aberto SC. O cara me parece que tava com criança no estádio e tudo mais. Aí, tanto depois... Aí você defende, né, ainda da família. Que não tenha confusão no estádio. E fora do estádio aconteceu muita coisa. Envolvendo a torcida do Grêmio, infelizmente. Mas aí, o que acontece? Esse cidadão acaba cometendo um erro lamentável pro Havaí. Pro torcedor havaiano. Num jogo em que o Havaí também não saiu bem. Principalmente na primeira etapa. Ele foi identificado, né? Assim, que jogou a fralda. E aí foi encaminhado pela polícia militar. O que daria ao Havaí uma possibilidade de diminuir uma possível pena. Haverá jogamento disso ainda e tudo mais. Mas evidentemente vai ajudar a diminuir a pena. Agora, a caca tá feita, não tem mais jeito. E vindo as sociais, é uma agravante, é muito ruim. E isso o Havaí pode ter certeza. É, aí como eu tava falando com ele. Depois do jogo, ele foi lá pra justiça presente. No estádio ali, que tem a polícia civil, polícia militar. Já é lavrado inquérito policial ali naquele momento. Tem promotoria. Tem a justiça, né? No caso, o juiz de direito. E aí, tava lá depois, a família ficou esperando ele com a criança no colo e tal. A criança autora da caca. A autora, ela é a autora da caca. Eu não sei a idade da criança, mas olha o exemplo que ele começa a dar pro filho. Pois é, de quem é a caca pior ali? Do torcedor, com certeza. É, rapaz. A caca da criança é algo natural. É. A do torcedor, não. Brincadeira, hein? Ô, Sergão, coisa linda, hein? Recebendo mensagem no WhatsApp. Ô, esse cara não para. Recebendo mensagem no WhatsApp, velho. Pô, bem, olha só. Vamos lá da segunda divisão do campeonato catarinense. Você vai dar pano pra manga. Vai se falar muito. É, piada pronta, né? É, com certeza. Vamos dar uma olhadinha. Resultados da segunda hora do estadual. Quinta rodada na tela. O Chico do Carlos Cláudio de Miranda. Jesus amado. O Beck, Jesus, onde é que vai parar aí? Ó, Juventus 3x0 no Concórdia. É, Camboriú 0x0 com o Brusque. Juventus de Ceara empatou contra o Atlético de Tubarão em 1x1. O Ercílio perdeu em casa pro Operário Mafra 1x0. E o Porto aplicou o Porto de Mafra 8 no Beck. Rapaz, olha, situações surpreendentes. Com o qual é tomar 3x0 em Jaraguá do Sul, do Juventus que não tem uma equipe tão forte assim. Camboriú, Brusque 0x0 esperado. Dois equipes que brigam pra subir. Eu falei em Porto União. Porto de Porto União. Oh, desculpa aí. De Mafra é o Operário que tá encostando agora. Isso, perdão, perdão. O Operário de Mafra é o Operário que tá encostando agora na questão do G4. São próximas, nas cidades próximas. Por isso que eu fiz a confusão. A última tem que subir a senhora Dona Francisco, a outra não só. E aí, essa questão da Série B tá muito interessante. Que é o Campeonato Catarinense. O Atlético vem confirmando a boa campanha que faz. O Concórdia tropeçando e a briga tá aberta. Aqueles quatro iniciais continuam. Só que o Operário de Mafra tá chegando. O Operário de Mafra não. Acabei me confundindo. Não, o Operário, sim, de Mafra tá chegando. E não a equipe de Porto União que fez 8x0. Agora sim. Opa, mais um pouco o Embruléva aqui jogava ali também. E seria a nossa caca de hoje. Foi bem. Olha só. Meio de 42. Vamos ver então como é que foi a rodada. Caiu mais um técnico, hein? Ercílio Luz. Perdeu o treinador depois desse resultado aqui, ó. O Ercílio recebeu o Operário de Mafra. E o primeiro tempo foi de poucas chances. Na primeira, Gutierrez tentou, mas não chegou a tempo pra mandar pro gol. Da Silva bateu forte e Rude foi buscar. Gutierrez também arriscou e a bola passou com perigo. Já o segundo tempo foi um pouco melhor. Gutierrez bateu e o goleirão conseguiu afastar. O Operário teve a primeira chance pelo alto com o Rodrigão. A equipe de Mafra se animou. Rondinelli bateu e Eduardo fez boa defesa. Bate-rebate na área do Ercílio e ela sobrou pra Lucas, que bateu forte e abriu o placar. 1 a 0. E no contra-ataque o Operário quase ampliou. Vincou um sozinho e bateu pra fora. Fim de papo, Ercílio Luz 0, Operário de Mafra 1. Apresentamos bem, buscamos o gol, merecemos o gol. Eu digo que o time tem que merecer. E nós merecemos o gol, criamos a oportunidade pra isso. E eu acho que tá dentro do que a gente esperava. Já o técnico do Ercílio nem apareceu pra entrevista no fim do jogo. Quem falou foi o gerente de futebol Marquinhos Mossoró, que anunciou a saída de Jairo Santos e desabafou. Se a derrota vir, consequência. Mas pra fazer o que eles fizeram hoje em campo, andar em campo, então isso mostra que não tem compromisso, que não tem vontade de ficar aqui. Então é importante que, embora que eu traga um jogador que não tenha tanta qualidade, mas pelo menos tenha vontade de jogar aqui no S.I. O primeiro lance perigoso veio para a equipe da casa, nessa bola de Maranhão. O segundo, também do Cambriú, saiu dessa arrancada de Bruno Andrade pela direita, que cruzou para Léo Santos. Uma finalização alta e forte, que fez o goleiro Wanderson trabalhar. O segundo tempo teve jogadas perigosas do Brusque. Loni chutou forte e Rodrigo espalmou. Em outro lance, dessa vez com o Rogério, o goleiro do Cambura, também precisou espalmar a bola. Quando não dá pra se ganhar fora de casa, nós não podemos permitir que o adversário também, ele possa criar uma condição de três pontos. O Juventus de Jaraguá saiu na frente do Concórdia, depois da marcação desse pênalti, já no segundo tempo da partida. Ramon foi pra cobrança e abriu o placar. Pouco tempo depois, Guedes recebeu na esquerda, invadiu a área e soltou a bomba, ampliando o marcador. Mas ainda tinha tempo pra mais um. A zaga do Concórdia bobeou. O goleirão Pablo saiu mal e Ramon aproveitou. Fez o segundo dele no jogo e fechou o placar. Três pro moleque travesso, zero pro Concórdia. E a partir do momento que a gente vence uma equipe como essa, encosta e dá um passo importante também pra continuar brigando por esse acesso. Muito bem. Vamos olhar a classificação da segundona do estadual. Olha lá então. Depois de cinco rodadas, está assim. Atlético Varão na liderança. Depois nós temos o Brusque, o Camboriú e o Operário Mafra, os quatro primeiros. Na quinta posição temos o Concórdia. Virando a página, nós temos a Juve, depois o Porto, Ercílio Luz, Juventus de Seara e o Bec, com saldo incrível. De menos dezenove, Claudio Lira é o Lanterna. Não marcou gols ainda o Bec, né? Não. Eu acho que não marcou gols na competição. Então, é um campeonato que está sendo muito disputado, é verdade, que o Atlético Varão começa a respirar um pouquinho mais. Até porque está abrindo essa vantagem mesmo que empate fora de casa. O resultado do Concórdia foi muito ruim para as pretensões do Concórdia. O Brusque continuou na maior batida e a expectativa agora pode fazer o Operário de Mafra. Está chegando, está encostando, está no G4. Lembrando que apenas dois classificam para a primeira divisão. E são os dois primeiros que fazem a final, estão classificados depois do somatório de turno e retorno. Meio dia 46, vamos para uma rápida parada depois do intervalo, o assunto por aqui. Além do Cruciúma, a participação dos catarinenses na Série A do Brasileirão. Após muitas oportunidades desperdiçadas, a Chapecoense conseguiu empatar com o esporte aqui na Arena Condá. Chape salva a pátria catarinense e soma um ponto contra o líder. Terminou o primeiro tempo razoável, eu digo bem equilibrado. Figueira cochila e de mão resolve a parada em dez minutos. A Havaí só frigou o relâmpago e paga caro por esse descuido. Eu lamento porque nós trabalhamos muito essa semana, a gente bateu, mas futebol é um jogo de situação. Jack faz o possível, mas não supera a força do galo no Mineirão lotado. Carboeiro honra a pátria e vai defender a seleção nos pan-americanos. A expectativa é de fazer um jogo pela seleção, aproveitar bem a oportunidade, apresentar bem o nome do Cruciúma e quem sabe trazer uma medalha pra casa. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é jogo aberto SC. Meio dia e cinquenta, voltamos com o jogo aberto SC e agora pra falar da participação dos catarinenses na Série A ou rodadinha dura. O Grêmio perdeu 2x1. A Chape e o Sport empataram em 1x1 com o dono Bruno Rangel. O Corinthians venceu o Figueirense 2x1 lá na Arena Itaquera. E o Atlético Mineiro venceu o Jack 1x0 num jogo terrível. Vamos falar então de Havaí e Grêmio com gol aos 40 segundos. Aquela história, né? Deu uma cochilada, dormiu, deu um caca. Acompanha o ritmo se conseguir. Grêmio enfia a bola pra Eltinho e o fim dá Pedro Jeromel e recebe o contato. O juiz não marca pênalti e o lance segue. O Grêmio liga o contra-ataque. Pedro Rocha cruza pro Luan que entrega pro Juliano que quase faz. Ufa, pegada eletrizante, hein? Mas pro jogo chegar nesse nível completamente eletrizante, um raio teve que cair na ressacada. Mesmo com o tempo limpo, o relâmpago apareceu logo que o jogo começou. Subida relâmpago do Grêmio, vacina o relâmpago do Havaí com o relâmpago de Pedro Rocha. Ele não perdoou e fez 1x0 pro tricolor aos 37 segundos do jogo. Nos minutos seguintes, o Havaí tentaram encontrar forças pra reagir. Mas o Grêmio continuou o tratamento de choque. Jesse fez falta em Luan perto da área. Luan mesmo foi pra bola e Wagner nem se mexeu. Rolaço, 2x0 o Grêmio em menos de 10 minutos. Quer dizer, em 10 minutos, toda aquela estratégia, toda aquela preparação, nós tivemos que abrir mão. O técnico Gilson Plena percebeu que o time precisava se impor. Tirou o Jesse e colocou o Pablo. Mas no primeiro tempo não teve reação ao Baiano. Já no segundo, a coisa mudou de figura. O Havaí mostrava na vontade de Altinho que a história do jogo podia mudar. E foi um lance semelhante àquele do primeiro tempo. Altinho foi pra cima e conseguiu o pênalti pro Leão. Lucas Ramon derrubou o lateral dentro da área e Anderson Lopes foi pra batida. O garoto foi pra bola. E bateu na trave. Mas, pro choque dos jogadores guiamistas, o juiz mandou voltar. Por invasão dos jogadores na hora da batida. O goleiro Thiago tentou intimidar a Anderson Lopes. Provocou. Diz que Anderson não bateu no mesmo canto. Mas o único que foi no canto de antes foi o Thiago. Criu e tranquilo. Anderson Lopes mudou o lado e marcou. 2 a 1. Daí pra frente o jogo ficou tenso. Era o Havaí lutando empate. E o Grêmio querendo matar o jogo. A melhor chance foi do Havaí. No finalzinho com o Rômulo de cabeça. Mas ficou assim mesmo. Fim de jogo. Havaí 1, Grêmio 2. Eu lamento porque nós trabalhamos muito essa semana. A gente bateu. Mas futebol é um jogo de situação, né? Então, nosso erro fez com que nós não pontuássemos hoje numa rodada importante no campeonato. Pois é, Clêmio. Uma situação onde o Havaí acabou se complicando lá no comecinho. Aquela frase de Muricy Ramalho. Muriçoca já dizia a bola pune e puniu o Havaí. E com detalhe. O Havaí veio com esquema diferente pro jogo. Não deu pra ser testado. Até porque errou muito rapidamente. Tomou dois gols. Com 10 minutos e tem 2 a 0 pro adversário. A coisa complica. Não achei que houve o primeiro pênalti. No Heltinho. E o segundo sim. Acredito que o Havaí poderia ter custado o melhor resultado pelo futebol do segundo tempo. Apagou um total o primeiro tempo. Havaí não se acertou. Doeu demais. Tomaram um gol logo no início do jogo. E isso complicou a vida sua. Vai ter que recuperar fora de casa. Havaí tem pontuado muito fora de casa. E dentro de casa a campanha tá ruim do Havaí. O Havaí dentro de casa não tem que conseguir fazer resultado. E esse foi mais um. A derrota. 2 a 1 para o time do Grêmio. Que também não é tudo isso. Mas com o Roger é um Grêmio muito melhor do que com o Filipão. O Alves faz a segunda pergunta pra você, Claudio Nir. Através da hashtag Comite Jogo Aberto SC. Ele pergunta assim ó. Por que o Havaí não tem as mesmas atuações em casa daquelas que tem fora de casa? É um fato a ser colocado o seguinte. É que o Havaí em casa tem que partir um pouco mais pro jogo. É um time que não segura tanto a bola. Tenta ser um pouco mais agressivo. Só que esse jogo com o Grêmio foi totalmente atípico. Você toma um gol a 37 segundos e um antes de 10 minutos. Aí o que acontece? O time pra sair pro jogo fica muito complicado. O temor de tomar o terceiro gol e aí fechar totalmente a partida. O Havaí poderia ter o melhor resultado? Acredito que sim. O Havaí poderia sim ter o melhor resultado se jogasse o futebol no primeiro tempo. Futebol praticado no segundo. Fora de casa São Januário, mesmo com a primeira vitória vascaína na competição. O Havaí tem chance de pontuar e até buscar a vitória. É o Vasco da Gama que hoje é o 19º colocado. Isso, e você sentiu muito a falta. O Havaí sentiu muito a falta. E Eduardo Neto e Marquinhos Santos. Acho que os dois fizeram muita falta na meia cancha mexida. Isso prova o seguinte. Que nós teríamos que ver o Havaí na sequência do campeonato quando começar a sentir a falta de alguns jogadores. E aí, hoje, a meia cancha do Havaí no jogo de sábado acabou não sendo tão boa como a meia cancha anterior do time Azurra. E o Pablo, quando entrou, organizou um pouquinho mais a casa. Vamos falar agora da Chapecoense. Chapecoense conseguiu um empate aos 42 minutos do segundo tempo com ele. Bruno Paul Angel. Como é bom ver o Bruno Rangel voltando a marcar gol, hein? Esse não era o presente de aniversário que Vinícius Eutrópio queria. Mas o empate foi bem-vindo. Mas em termos de entrega, de futebol, foi o presente realmente merecedor. Eu saí satisfeito de ser comandante de um grupo desses jogadores e com a torcida que nos apoiou bastante. Em campo, a Chapecoense chegou numa cabeçada de Edmilson, que foi para fora. O esporte levou o perigo com o Diego Souza, que mandou para a Marlone. No cruzamento, por pouco, André não abriu o placar. Após essa falta cobrada por Diego Souza, Ritieri abriu o placar para os visitantes. A Chape assustou após esse escanteio. Mas Danilo Fernandes afastou o perigo. Apodi, mais uma vez, tentou para o Verdão do Oeste. No segundo tempo, os visitantes iniciaram pressionando, mas sem sucesso. O estreante Kleber Santana perdeu essa boa oportunidade. Edmilson, mais uma vez, não conseguiu balançar a rede. Até que Bruno Rangel entrou no lugar de Edmilson. E nesta jogada fez o dever de casa e marcou para a Chapecoense. O líder não conseguiu reagir. E a partida terminou assim. Chapecoense 1, esporte de Recife também 1. Os torcedores que estiveram aqui na Arena Condá puderam presenciar uma partida com muitas chances desperdiçadas. Mesmo assim, a Chapecoense conquistou 1 ponto. Terminou o primeiro tempo razoável, eu digo bem equilibrado. E no segundo tempo, a gente tinha programado duas alterações. Mas eu estava aguardando ainda para ver qual dos volantes eu iria tirar. E colocar um homem de drible para tentar desarticular o time do esporte. E a gente conseguiu. E a notícia que está pegando todo mundo de surpresa. Tiago Wilson muito perto da Chapecoense novamente. Em breve já deve ser oficializada a contratação dele. Tem no próximo jogo a Chape, Palmeiras. E meteu 4 no São Paulo. E o Palmeiras que vem no bom ritmo. Agora fala de Chapecoense. Chapecoense voltou a praticar no bom futebol. Foi injustiçado por um erro de arbitragem. Porque a falta que originou o gol do esporte, na verdade seria a falta. Cometida pelo Diego Souza. Em cima do Ricardo. Favorecendo a equipe da Chapecoense. E vem de Milson, infelizmente, é aquele momento que a atacante vive mau momento. Não consegue acertar. Cruzamento pequeno. Ele perdeu um gol feito. Melhor para a Chapecoense que a injustiça não foi tão grande porque chegou um empate em 1x1. Santa Catarina merecia... Essa falta que na sua origem seria a falta para a Chapecoense e não para o time do esporte. Chapecoense lutou muito, brigou muito esporte. É uma equipe que joga muito bem fora de casa. Sabe cozinhar a partida. Tem um bom toque de bola. E acima de tudo, um time que dificulta muito a chegada de adversário. Mesmo assim, a Chapecoense chegou na velocidade e teve chances para ter o melhor resultado. O empate acabou sendo, naquele momento, uma justiça não tão grande para a Chapecoense. Esse é o gol que o Edmilson perdeu. Infelizmente, o Edmilson não vive com uma boa fase da equipe de Chapecoa. Bruno Rangel fez isso. Que legal. Bom ver o Bruno Rangel marcando gols. Porque é um cara que já foi muito importante para a Chapecoense. E que tomara volte a ser tão importante quanto era. Meio dia 58. Vamos falar para o Figueirense. O Timão recebeu o Figueira lá na Arena Corinthians. E aí, a equipe paulista conseguiu resolver a parada num cochilo do Figueira. Foram 10 minutos que o Figueirense deu bobeira. E o Corinthians fez 2 a 0. O Corinthians foi quem começou a se impondo. Arriscando de longe e fazendo o goleiro Alex trabalhar. O Figueirense respondia nos contra-ataques. Foi o Marcão. E nessa bola com açúcar do Rafael Bastos, Cleitinho chegou a marcar. Mas estava impedido. No segundo tempo, o Timão chegou muito perto no chute de Malcom, que bateu na trave. E na jogada trabalhada pelo lado esquerdo, a bola foi parar limpinha nos pés de Wagner Love. 1 a 0 o Corinthians. Wagner Love continuou infernizando a zaga do Figueira. E quando botou na frente, Thiago Elenio chegou atrasado. Pênalti. Já desfoi para a bola e fez 2 a 0. Mas o Figueirense não desistiu. Thiago Santana entrou inspirado. Dominou a bola dentro da área e fez esse belo gol do Figueira. 2 a 1. E nos últimos minutos, escanteiro do furacão. Até Alex Muralha foi para a área. A bola passou perto, mas ficou assim. Corinthians 2, Figueirense 1. Um erro ali atrás, de marcação. Acabamos deixando o jogador deles cruzar e o Lauro fazer o gol. Sabemos que eles eram muito perigosos lá na frente. Que a gente não podia dar espaço. Depois teve um lance duvidoso, no meu ver, o pênalti ali. Conseguimos fazer o 2 a 1. Pressionamos, não conseguimos empate. Agora é procurar fazer o dever de casa na quinta-feira. Mas o mais importante é que depois de 2 a 0, a gente equilibrou o jogo novamente. Buscamos o 2 a 1. Uma bela jogada. Uma bela jogada da nossa equipe. Um bom jogo do Thiago Santana. O Thiago Santana tem entrado muito bem. Entrou lá contra o Palmeiras. Fez o gol da vitória. Hoje entrou novamente, né? Está merecendo já um lugar na equipe. Está buscando, está mostrando o seu trabalho. A Geo dando pistas aí. Que talvez pode mandar ali na frente alguém, hein, Claudio Anir? Talvez até precise. O Marcão não vem num bom momento. Aquele que entrou ali foi muito interessante. Porque o Figueirense continua sendo. Acho que o Marcão e o Elias... Eu ainda fico com o Elias. Embora tenha visto pouco o seu futebol, o Figueirense poderia ter o melhor resultado. E o Thiago Santana? O Thiago Santana entrou muito bem. Esse é um cara que está tendo em passagem. na titularidade do time do Figueirense. É um jogador que quando entra, ele é bem utilizado. É um jogador que demonstra muita voluntariedade, muita força e fez um golaço. É um jogador interessante para o que pretende em Figueirense. Pênalti para mim, claro. Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma dúvida. Acho que foi imprudente. Aliás, não foi uma boa parte do Thiago Alenso. Bate mal o pênalti, o Jardim, né? No primeiro lance, o Thiago Alenso já falhou na marcação de Wagner Love. E aí no segundo se complicou. Olha o Thiago Santana aí, ó. O Thiago Santana acabou fazendo o seu gol e o Figueirense poderia ter sido também melhor resultado. Figueirense está na porta da zona de rebaixamento. E isso é muito perigoso. Figueirense tem que melhorar. E essa segurança que tem que ter o time alvinegro ao jogar em casa é a mesma quando joga fora. Por falar em segurança, por favor, dê o seu recado, Gustavo Bosque. Meu amigo, você está vendo que a violência só tem aumentado. E consequentemente, o roubo de carro também, né? Você foi renovar o seu seguro e não fez por quem está muito caro. Não faz isso. Não fique sem seguro. Deixar seu carro desprotegido em nosso país é perder ele para os bandidos. Eu tenho o seguro ideal para proteger o seu carro. É Sigo. Sigo é o seguro mais econômico. Não tem análise de perfil igual os seguros normais. E também o valor é fixo, independente de qual seja seu veículo. E vem com as assistências. 24 horas para seu carro e para a sua casa. E em caso de roubo ou furto, se seu automóvel não for recuperado, o Sigo vai te pagar 100% da tabela FIP. Sim, 100% de indenização. E tem mais. Sigo vem com um rastreador. Com isso, você pode ver onde seu carro está a qualquer hora pelo celular. Já pensou? Poder controlar seu carro pelo celular é sensacional. Não espere mais para ter um melhor seguro com o rastreador. Sigo. Ligue agora mesmo para 0800-0044-600. E por apenas R$ 99,00 por mês e mais uma pequena taxa de instalação, você já contrata o Sigo. Não perde tempo não, hein? Ligue 0800-0044-600. R e compre Sigo. Sigo por onde você for. Muito bem, dado o recado seu Claudio Onir Miranda, uma notícia que pegou o Departamento de Futebol do Figueirense surpresa agora pela manhã, o Cleitinho não vai ser liberado nos jogos pan-americanos. Daqui a pouco até tem uma entrevista, o Barreto do Criciúma também foi convocado. Figueirense terá de apresentar o jogador ou o jogador se apresentar a CBF logo após o jogo contra o Goiás. A apresentação acontece hoje dos demais jogadores, segunda-feira, data marcada pela CBF. Não entendi o procedimento da CBF, até porque são dois pesos e duas medidas. O Valdívia, do Internacional de Porto Alegre, que fez o gol sem querer nesse final de semana, também acabou sendo convocado e foi liberado. A pré-convocação, na convocação total, ele acabou não aparecendo. diferente do Clayton, que vai ter que se apresentar. Por que dois pesos e duas medidas? Ah, o Internacional tem Libertadores da América, mas a Libertadores da América é muito importante para o Internacional, a manutenção da Série A é muito importante para o Figueiredo. Aliás, a Confederação Brasileira de Futebol e as suas seleções, ultimamente, não tem dado nada certo. Futebol feminino, Sub-20, a seleção principal com a Copa América. Meu Deus, não temos ganho em nada. Então, para os clubes, está sendo mais interessante manter os jogadores do que liberados para a seleção. Por que dois pesos e medidas? Porque para o Internacional tem um peso e para o Figueirense tem outro. É verdade, é verdade. Valdívia, liberado. Cleitinho, aí prejudica o Figueira, né? Uma hora e quatro minutos e agora vamos falar da equipe do Atlético Mineiro e também do Joinville, obviamente, mas do Jack, né? Esse é o jogo aberto SC. Mas o Atlético recebeu um coelho lá em Minas. Estádio lotado, o jogo não foi tão bom assim. E o Jack acabou derrotado. Com quase 57 mil pessoas no Mineirão, recorde de público no campeonato, o Atlético partiu para cima do Jack no início do jogo. E na bola parada, Leonardo Silva, o zagueiro artilheiro, abriu o placar. O Joinville marcava bem, mas assustava pouco. Empurrado pela torcida, o Galo pressionava, mas a pontaria dos atacantes não estava nada boa. Quando ela ia no gol, a Genoura estava lá para defender. Do lado do Jack, o lance de maior perigo foi esse. Mas Kempis não. No fim, ficou nisso mesmo. Galo 1, Jack 0. Vamos aleijando a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Olha lá. A classificação que está da seguinte forma. O esporte segue na ponta, é o primeiro colocado. Ainda no G4 tem o Galo, está crescendo de produção. Fluminense é o terceiro, hein? Até uma surpresa o Flupro aí. Quarta posição é do Tricolor Paulista, o São Paulo, que foi goleado pelo Palmeiras. Virando a página da tabela, nós temos o melhor catarinense e a Chapecoense na 9ª posição. Depois vai o 12º, Figueirense, ajudado pelo Vasco, segue fora do Z4, décimo sexto. Aí lá no Z4 nós temos um catarinense Cláudio Miranda e o Jekio Lanterna. Que fez uma partida ruim enquanto aqui no Atlético Mineiro foi muito bem defensivamente. Na questão ofensiva aos 43 do primeiro tempo foi a primeira vez que o Joinville chegou. Mas mesmo assim sem grande perigo. Joinville mereceu a derrota, mereceu. Jogou pouco. No segundo tempo tentou sair para o jogo aí era tarde e olha que o Atlético não jogou bem. Muito bem, está falado o senhor Cláudio Miranda. Grande abraço. O jogo aberto esse de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao meio de meia. Tchau pra você. e o bote matasse.